Friamente, friamente, estamos na mesma prateleira, nos Jogos Olímpicos, né? Eu não vou falar sem entrar favorito, mas assim, nos Jogos Olímpicos, o Brasil não jogou mais? Ale, vamos lá, eu vou... Nós falamos muito aqui sobre Polônia e Estados Unidos, no feminino, né? E aí a gente ficou discutindo quem passa, quem não passa. Eu apostava, eu acreditava muito na equipe da Polônia e te digo mais. Eu acho que se Estados Unidos e Polônia jogarem de novo mais dez vezes, a Polônia talvez vencesse oito. Na minha opinião, a Polônia era uma equipe melhor, fisicamente, principalmente, uma equipe muito grande, com porte físico absurdo. Cansei de ver essas meninas jogando de perto, não desmerecendo os Estados Unidos. Mas, Estados Unidos passou por muitas mudanças nesse último ciclo, mudança de atleta, ele experimentou muita jogadora. O time veio correndo por fora, pra mim, merecida vitória, montaram um sistema que funcionou muito bem contra a Polônia, mas, pra mim, foi uma zebra, foi uma surpresa os Estados Unidos passarem tão fácil assim pela Polônia. Agora, contra o Brasil, eles vão chegar mais fortes. Mas, repito, é um time organizado, mas não acho que Estados Unidos vai bater o Brasil. Acredito muito na passagem da equipe brasileira pra final. Olha, eu tô pegando aqui, né, o Match Report, né, a estatística do jogo contra a Polônia. Os Estados Unidos fez 3 a 0, 25 a 22, 25 a 14 e 25 a 20, em 1 hora e 13 minutos de jogo. Um atropelo. Atropelo. Foi um atropelo. Atropelo. Ali, os Estados Unidos, estrategicamente, funcionou muito bem, desde o primeiro ponto da partida. E, a primeira vez, o técnico da equipe da Polônia, o italiano, Lavarini, que veio aqui no Brasil, fez um excelente trabalho ali pelo Minas. Foi a primeira vez que eu vi o Lavarini apático. Achei ele um pouco perdido ali, durante o jogo. E os Estados Unidos engoliu, não deu tempo, não deu chance pra Polônia pensar em qualquer tipo de reação. Nesse jogo contra a Polônia, a maior pontuadora foi a Drews, com 13 pontos. O jogo bem distribuído também, hein? 13 pontos. No ataque, a Drews fez 12, a Skinner fez 12 e a Plummer fez 8 pontos. Bloqueio. A Poulter fez 2, o Guibogu fez 2 e o Washington fez 2. De saque, total americano foram 6 pontos. A Poulter fez 2, a Plummer fez 2 e o Washington fez 1. É que o jogo foi muito rápido, né? Não dá pra bater uma, falar assim, jogou mais, jogou menos. A questão é, foi distribuído ali, né? Porque no total aqui, a Skinner fez 12 pontos, a Drews fez 13 e a Plummer fez 12. Então, 3 jogadoras ali, muito próximo, né? Duas ponteiras, uma oposta, imagina. Você usou a palavra distribuição, Alê, ontem durante o jogo apareceu ali, igual o que a gente tinha observado ali no jogo anterior. Muito, você vê 12 pontos, 12 pontos, 11 pontos, 8 pontos, é muito difícil marcar. E isso só acontece quando a recepção funciona. Os Estados Unidos, mais uma vez, eu vou falar, surpreendeu e entrou de uma forma muito agressiva. Não deu tempo da Polônia pensar em reagir. Alê, vou deixar rapidamente aqui. Deixa, deixa, deixa. Você veio mandar um beijo pra minha mãe.